Bom, boa tarde a todos. É mais uma vez um prazer poder fazer parte desse evento, poder trazer uma apresentação aqui para vocês. Nessa tarde, quanto ao currículo que ele falou, está perfeito, são 23 anos de atuação na Quântica, antiga Ipiranga Química. São 23 anos. Há sete anos eu trabalho com os óleos básicos e com alguns químicos. E aqui hoje a gente vai trazer umas inovações que a Chevron está fazendo nos óleos básicos Grupo 2, trazendo os óleos básicos Grupo 2 para Grupo 2+. E a gente vai mostrar aqui aplicações e os benefícios de você utilizar o Grupo 2+. Nós vamos falar um pouquinho de quem somos, vamos falar das nossas empresas. vou falar de algumas tendências de óleos básicos. fundamentos dos óleos básicos Grupo 2. A gente compara um pouquinho, a gente fala um pouco sobre os Grupos 2 versus o Grupo 1. Os novos grades atualizados pela Chevron, que vão aumentar o poder de mistura, vão trazer alguns benefícios, ponto central da nossa palestra. e também trazer aqui a possibilidade de se reduzir o consumo de Grupo 3, aplicando-se Grupo 2+. Começando então pela GTM, a GTM é nosso acionista, em 2017, a Quantic foi vendida para uma empresa chamada GTM, é uma empresa que já atuava na América Central. Com a aquisição da Quantic, a GTM passou a estar presente em 11 países, conta com mais de mil colaboradores, atua em mais de 50 segmentos de mercado, são aproximadamente 11.500 clientes, 19 laboratórios de aplicação em qualidade, 50 instalações, sendo quatro terminais marítimos. É um volume aproximado de 600 mil toneladas anos, em 2018, 78 mil metros cúbicos para armazenagem de granéis líquidos, e 82 mil metros quadrados para armazenagem de demais produtos. A Quantic, a Quantic é mais conhecida já no Brasil, o maior distribuidor de produtos químicos do Brasil, perdão, o maior produtos químicos do Brasil, com atuação regional, mas também com cobertura regional, principalmente depois da aquisição pela GTM, padrões de qualidade globais, mais de 300 colaboradores, na verdade, bem mais próximo de 400 já, atende mais de 5 mil clientes, tem mais de 60 companhias representadas, atua em mais de 20 segmentos, e tem uma estrutura infralogística única no Brasil. E o nosso parceiro, a Chevron, ela tem três plantas produtoras de Grupo 2, e agora também Grupo 2+, e está presente em 16 hubs, com o intuito de estar presente, estar com o produto próximo ao centro produtor, exatamente por causa do que a gente vai, claro, descrever na palestra, mas para atender aquilo que o mercado demanda, então ela também tem uma distribuição de hubs que permitem o acesso aos óleos básicos mais próximos dos centros produtores. Santos, no caso, é onde exatamente está a Quantic, onde a Quantic mantém os inventários. E um total de mais de 4 milhões de barris de capacidade de armazenamento global. Isso é uma garantia de fornecimento para quem decide utilizar os óleos básicos do Grupo 2 Chevron. A gente vai falar um pouco de tendências, então, de mercado, coisas que alguns de vocês já fazem, eu não sei se hoje de manhã teve alguma palestra que alguém já trouxe, alguma coisa assim, mas, enfim, vamos comentar um pouco. Devido às especificações mais restritas, principalmente dos óleos automotivos, nós passamos a ter aí uma necessidade de algumas inovações nos óleos básicos, e tudo isso buscando o quê? Uma maior economia de combustível e a diminuição das emissões. Então, a gente teve novas demandas de Grupo 2 e Grupo 3 instaladas ao longo de alguns anos, e a gente nota que hoje a capacidade já dos óleos primam já começa a superar a demanda. Já começa a superar a demanda. Perdoa que estou um pouco nervoso aqui, que toda vez aqui é como a primeira vez, entendeu? Eu vou até ler aqui, que fica mais fácil. E hoje já, essa grande oferta dos óleos primos, os Grupos 2 e Grupo 3, eles já começam a inviabilizar as plantas de Grupo 1, tanto é que já se nota muitas plantas de Grupo 1 que já fecharam em vias D. A gente nota até uma mudança aqui, local, do produtor local, em relação ao posicionamento do Grupo 1, já que existem as demandas para o Grupo 2, Grupo 2+, Grupo 3. E já tem, assim, os produtores de Grupo 2 já começam a se atualizar também para competir com os produtores de Grupo 3. E nota-se também uma entrada muito maior, agora, de Grupo 2+, e Grupo 3+, também. A gente está hoje, praticamente, em 2019, em uma ponta de interseção, onde as curvas vão se cruzando ali, mas em aproximadamente 10 anos o cenário vai estar bem diferente. Com isso, como as especificações mais restritas, também, alguns setores, alguns centros produtores, eles também atraem esses óleos básicos premium. Então, a gente nota ali o Grupo 2, principalmente, vindo da América do Norte. Deixa eu achar o ponto aqui. O Grupo 2, vindo da América do Norte, para as diferentes regiões. O Grupo 3, vindo da Ásia Pacífico. E agora, mais recentemente, a gente nota Grupo 2 e Grupo 3, também, do Oriente Médio. Com essa exigência das especificações mais restritas, a gente vai notar aqui, em 10 anos, uma grande mudança no perfil do consumo de óleos básicos. Por quê? Porque os lubrificantes automotivos exigem algumas características que o óleo Grupo 1 já não consegue entregar mais. Então, você vai precisar de alta pureza. O óleo Grupo 1, ele traz algumas impurezas e também, por exemplo, aromáticos, que é parte do processo dele e que vai depois prejudicar o desempenho do lubrificante. Então, alguns benefícios desses óleos, eles têm maior IV, que ele ajuda na economia de combustível e abaixa a volatilidade. A redução do próprio consumo do óleo dentro do motor, a pureza que a gente já comentou, a questão da liberação de ar e espuma, que principalmente para os lubrificantes industriais, a gente vai notar que ele é importante, a melhor estabilidade e oxidação, mas, principalmente, como a gente comentou, em relação ao fluxo dos produtos, os produtos que estão disponíveis próximos aos centros produtores. Eu vou trocar o gráfico aqui, a gente está vendo ali 2006, quando a gente olha para 2016, o grupo 1 já caiu pela metade e o grupo 2 e o grupo 3 já dobraram a sua participação no mercado. E aí, com isso, com as especificações mais retritas para os óleos automotivos, os lubrificantes industriais também se beneficiam disso, pela alta pureza, essa questão da liberação de ar e espuma, estabilidade de oxidação, e o alto teor de saturados, que aí melhora a resposta dos aditivos. Só um minuto. Aqui em cima a boca seca muito. Desculpa. Ok. E aí, vamos então agora, ainda continuando, falando dos fundamentos dos óleos básicos grupo 2. Como o lubrificante, ele é praticamente óleo básico, se tem os aditivos para ajudar nas propriedades. Então, é crítico a performance do óleo básico para boa performance do lubrificante. É porque o óleo básico vai conferir o filme, o filme lubrificante, e também a viscosidade mínima que o óleo precisa. Ainda nos fundamentos, as moléculas parafínicas e de cadeia longa, elas vão melhorar o IV do óleo, enquanto que moléculas aromáticas vão piorar a estabilidade de oxidação e a performance dos aditivos. Nem todos os grupos 2 são iguais. Então, comparando o mesmo grupo 2 virgem, como o caso do grupo 2 Chevron aqui, com o outro grupo 2, você vai notar que existe, enquanto o Chevron tem um baixíssimo teor de aromáticos, você vai notar que outros óleos já têm um pouco mais de aromáticos. E quando você parte, então, para um grupo 2 re-refinado, provavelmente o concorrente local não vai gostar muito disso, mas quando você parte aqui, você já vai encontrar óleos com cadeias aromáticas com dois e três anéis provenientes do percentual de grupo 1 que havia lá no óleo lubrificante que foi coletado. Também, a performance de aditivos não é igual para todos os óleos, a gente traz o caso aqui de um óleo de durbina e um inibidor de corrosão, que você vai notar que nem todos os óleos aceitam a mesma quantidade. Então, um óleo com maior qualidade, principalmente de impurezas e de anéis aromáticos, de aromáticos presentes, ele vai exigir menos aditivos, o que vai também gerar economia no final do dia. Continuando aqui, agora comparando aqui a questão dos óleos básicos, comparando o que a gente tem de grupo 1 e grupo 2, na nossa região aqui na América, principalmente, nós temos uma grande produção de óleo básico grupo 1, temos alguma coisa já de grupo 2, a partir do re-refinho e os naftênicos, mas a nossa demanda, ela já é menor, por grupo 1, já aumenta em grupo 2, grupo 2 mais, grupo 3, e aqui a gente se abastece principalmente de produtos vindos do Golfo do México. Comparando os produtos, aí você nota uma diferença muito grande, aqui está o padrão da Chevron, o Crystal Clear, e assim, quando você faz o comparativo, você tem uma baixa pureza nos óleos grupo 1, porque, por ser um processo de subtração dos óleos, você vai cortando o óleo, na verdade, vão ficando ali alguns componentes polares, insaturados, que depois vão acelerar a oxidação do óleo, vai diminuir a estabilidade de oxidação, e comprometer o desempenho dos aditivos. Já no grupo 2, que é produzido por hidroprocessamento, você vai refinando por conversão de moléculas, você vai construindo o óleo. Aí, com isso, você tem uma maior estabilidade de oxidação, e principalmente o baixíssimo teor de aromáticos e altíssima pureza. Assim, mostrando quais os principais componentes que permanecem no óleo grupo 1, ele, principalmente aromáticos, que a gente nota, mas enxofre e nitrogênio também vão prejudicar o desempenho do lubrificante no final. E o que eles causam? Os aromáticos, como a gente já comentou algumas vezes, diminuem a estabilidade de oxidação. O enxofre, ele vai formar o ácido ziborra, e o nitrogênio ajuda a promover a formação da laca e verniz. E aí, entrando, finalmente, na questão da atualização dos óleos grupo 2 da Chevron, alguns até já conhecem os produtos da Chevron, o 100R, o 220R. A melhoria feita no produto, o update feito no produto, ele trouxe a qualidade do óleo Chevron 100R, ele trouxe para a qualidade do grupo 2+, o grupo 2+, e no caso do 220R, o neutro médio, ele teve a volatilidade reduzida. Com menos volatilidade, você tem melhores propriedades a frio, e você tem uma melhora também no seu poder de mistura, porque você começa a ter mais facilidade de misturar o produto, cobrindo uma grama maior de produtos. Com isso, você vai reduzir até o volume de grupo 3 necessário para a sua formulação, para atingir a especificação, diminuindo daí a complexidade da mistura, e no fim do dia, o custo da formulação. E, principalmente, uma outra vantagem também, que esses óleos, eles vão estar disponíveis, ou em alguns lugares já estão, mas em setembro nós já vamos estar com eles disponíveis também. aqui nos mesmos hubs que a gente tem o 100R e o 220R atuais. E o que efetivamente foi feito, então, no produto? Qual foi a atualização feita? Eis aqui. Nós temos, então, com essa alteração feita, um aumento muito significante do IV, apesar de ele não andar ali perto do mínimo, o típico é 102, mas ele vai para uma faixa bem superior e apresenta um resultado bem superior também. Então, você tem um aumento do índice de viscosidade, você tem também uma redução do CCS, já não andava lá perto do mínimo também, mas o mínimo foi, perdão, o máximo foi também reduzido, e você tem uma melhora significativa, você vê que você cai aqui aproximadamente uns 8% do CCS. E também a questão da volatilidade da NOAC, que reduz aí em 10%, está sendo reduzido tipicamente em 10%. A mesma coisa para o 220, que também, ele tinha um máximo de 12, vem para 10, mas, tipicamente, ele cai de 11 para 9. Traz as características, então, do grupo 2+. Com isso, para esses óleos básicos que exigem, tipicamente exige grupo 3, principalmente por causa da menor volatilidade e as melhores propriedades a baixa temperatura, os óleos 0W, 5W e 10W, aplicações típicas de grupo 3, você já consegue atender especificações a baixa viscosidade, utilizando produtos, os óleos, os novos grades do grupo 2 Chevron. Você reduz aí a necessidade por grupo 3, e no fim do dia, você reduz o custo, pela diferença de custo do grupo 2 e do grupo 3, e também toda a complexidade da mistura, misturar menos óleos vai ser um pouco mais fácil. E aí, como a gente diz, para os óleos grupo 3, você consegue substituir o grupo 3 em formulações. Poderia substituir completamente aqui, para óleo 5W para carros de passeio, e para heavy duty 10W, e até 40% de óleo 0W. Com isso, você vai reduzir a complexidade da mistura, e com um custo menor, atingir as mesmas especificações. Onde esses óleos estão sendo produzidos, os dois novos produtos, estão sendo produzidos aqui, basicamente, nos Estados Unidos. Cadê o ponto aqui? Eles estão sendo produzidos aqui, aqui nos Estados Unidos, nas duas plantas dos Estados Unidos, o 220R nas três plantas da Chevron. Mesmos nomes, não tem alteração dos nomes dos produtos, as mesmas especificações. Tecnicamente, são substituíveis, você pode substituir por grupo 3, e as plantas que fazem os grupos 2, o grupo 2+, elas também são intercambiáveis. Então, tem uma facilidade na produção, por demanda, demanda por mais um ou por outro produto. A gente tem facilidade, a planta é intercambiável. Ok? O que mais? Isso. E, no caso, aqui eu coloquei todos os óleos básicos do grupo 2, nós temos disponível nos nossos estoques em Santos, o 60R, nós temos disponível o 100R, e, a partir do mês de setembro, já temos amostras disponíveis, mas, a partir de setembro, a gente já tem o novo 100R, o 220R, e o 600R que a gente já tem também. Eu anexei aqui, todos eles, mas quais os que estão disponíveis aqui, que a gente está podendo utilizar aqui em Santos, já tem disponível. Então, o que a gente propõe, que é você ter o óleo atualizado, você ter o óleo próximo do centro produtor, também está disponível aqui no Brasil, aqui em Santos, pertinho de todos nós aqui. Era isso que eu queria trazer, agradeço a presença de todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.